O programa Talento em Foco, do Brasil para o mundo. Música Esse é o Páscoa, gente. Vai fazer um monte aqui no programa. Vamos trazer alguns atletas campeões do último evento que aconteceu agora na semana passada. A campeã Weld, a campeã da Body Fitness e algumas mulheres bonitas. E dois atletas também para que a gente passe uma apresentação mostrando aqui alguma coisa de frepe e de musculação. Isso é muito bom, hein? Nós fechamos uma boa sorte, uma boa apresentação. Grande Páscoa, Páscoa. Beleza lá, academia sempre. E agora com esse concurso, com esse festival, maravilhoso. Pode chegar, gente. Vamos se preparar para os próximos agora. A gente vem lá de estrada. Já fez 40 anos? 40 homens não, nunca fiz. Eu só tinha 2 filhos. É bom prazer. 40 anos. A gente vem lá de estrada, se adianta, é isso aí. Mas estou esperando a volta lá para treinar. Vamos lá, eu só estou fazendo um tempinho. Deixa eu ver se aqui, talento de foco, onde foco? Pode ser você, Páscoa. Páscoa. Esse maria-boço. Depois de ter malha já para mais de umas horas, estamos aqui na nossa academia do Brega. É o nosso programa Clube do Brega, hoje é em ritmo de malhação, geração de saúde. Saúde que interessa e o resto é de parceira do nosso Jesus Cristo. Hoje o nosso programa Clube do Brega homenageira a todas aquelas pessoas que gostam de malhar, de se aguentar, de se aguentar, de ter uma performance, olha só. Música Esse maria-boço. Se você canta ou acha que sabe cantar em inglês, francês, espanhol, qualquer língua estrangeira, inscreva-se para o nosso concurso de calor e se prometam. Ligue para a nossa produção. Ele está até fazendo aí os caractérios. Nosso telefone é 3266-92-22-3266. Só nós vamos ao vivo aqui no Clube do Brega, no intermediário. Você não faz mal, nada, 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 a gente pode dizer. Tudo aquilo que a gente quer fazer, prestar atenção ao que eu vou lhe dizer. Seja onde for que você se encontrar, faça alguma coisa por você mesmo, para que você possa vencer. O que você for que você vencer daqui, pra frente, você pode ir no outro lugar. Mas, a culpa é triste, você está encheido junto com a gente. Você aprende os registros, se você quiser alguma coisa e fica contente. E eu, aqui, não vale nada, 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 nada. Para gravar a galera de bom, aqui no Clube do Brega. O Brega do Brega, TV Diário, que não foi. Na quinta-feira, ele vem de governo, querido. O Brega do Brega. O Brega do Brega. O Brega do Brega. O Brega do Brega. O Brega do Brega.